Oiê, tudo bem? Gente, hoje eu acordei com aquela vontade de fazer uma tatuagem. Que novidade! Tatuagem pra mim é realmente muito uma forma de auto-expressão, sabe? De você visualizar na sua pele quem você é. E cá tô eu acordando em mais um dia com essa mesma opinião de que tatuagem é muito fácil da vida e que às vezes dá muita vontade de tatuar alguma coisa que você nem sabe se você vai gostar por muito tempo. Mas naquela fase fez super sentido. Então eu penso, bom, se tá fazendo sentido agora e se eu tô gostando muito, bora lá, né? Por que não? Eu tô super nessa fase de café, né? Eu recebi muito fazer uma tatuagem de um café e eu tô aqui pra compartilhar um pouco do processo com vocês. Primeiro porque eu sinceramente acho que eu tenho real a maior tatuadora assim do mundo porque ela é fantástica, uma mãe incrível. Tem um traço fino perfeito e que ainda, tipo, chega desenhando toda a tatuagem na sua frente naquela hora, naquele momento, a mão livre. E você fica babando com o talento dessa mulher. Tô aqui, tô aqui exaltando a minha tatuadora mesmo. Meu, e segundo porque eu encontro real assim no café um conforto muito grande, tipo, é um hobby mesmo que eu levo pra vida. Todo dia de manhã eu acordo, vou o meu café, faço minhas coisinhas, sabe? É tão gostoso. Aí a ideia nasceu e aí o que eu faço? Eu corro pro Pinterest, né? Eu uso demais ele pra pesquisar uma referência de qualquer desenho, né? Então aqui eu já joguei tatu, por exemplo, e já aparecem, tipo, várias coisas super legais, assim, que eu penso, meu, eu faria super. Joguei tatu e coloquei coffee agora do lado. Eu tenho uma assim, aqui. Eu gosto muito dessas referências também, né? Que é a xícara e o café. Hum, como eu sou meio doida das plantinhas, eu sinto que isso aqui me agrada muito. Olha que legal. Eu gosto super da ideia de realmente ter o frutinho vermelhinho. Eu não tenho muita tatuagem colorida, na real, acho que eu tenho só essa daqui. E como o grão do café, tipo, fruto, né? Fica vermelhinho, eu posso fazer só uns frutinhos vermelhinhos. Referências pesquisadas, agora eu vou mandar elas pra Jéssica, que é a minha tatuadora maravilhosa. Porque ela vai montando um desenho a partir das referências que eu mando, tipo, das coisas que eu curto. E como a gente se conhece há bastante tempo também, e ela já fez várias tatuagens minhas, eu acho que ela super, tipo, vai usar essas referências e perceber a minha personalidade também. E vai montar alguma coisa, tipo, que se encaixe comigo de verdade, né? É tão bom fazer com uma tatuadora que consegue, ah, sei lá, sabe? Realmente, tipo, analisar você e criar alguma coisa a partir da sua personalidade, né? É muito legal. Bom, mandei aqui, agora eu vou me arrumar, né? Beleza, tô pronta. Vamos lá? Eu que gostava de fazer tatuagem, tipo, olhando pra tatuagem, porque eu tinha a impressão que tava sentindo menos dor, digo que essa posição, ela não é muito privilegiada. Eu lembro mesmo aquela brincadeira de criança, de que você ficava, tipo, passando o dedo pelo braço até chegar, tipo, no cotovelo e a pessoa precisava ficar com a olho fechada e dizer, ah, chegou! É tipo isso, só que como falaram numa versão mais hardcore, né? Chegou a parte do cotovelo. Achei que seria pior. Ai, tá ficando. É ruim, mas não é tão tanto quanto eu esperava, até, sabia? Eu achei que ia doer bem mais. Dói um pouquinho. Aí, chegando em casa. Cara, agora é isso. Eu vou lavar minha tatuagem, tirar o plástico e aí eu volto e mostro pra vocês como ficou, né? Agora com a tatuagem lavada é importante cuidar dela, até porque eu tenho uma pele relativamente sensível e às vezes a tatuagem pode demorar um pouquinho mais pra cicatrizar e eu morro de medo, sério, de, tipo, ter uma inflamação, né? Tem que levar a tatuagem como um lance bem a sério, porque afinal de contas, se a gente for realmente parar pra pensar, é um machucado, né? E a gente precisa cuidar desse machucado. Então, eu tô usando o Cicaplast Balm B5. Nas minhas tatuagens, né, já feitas normais pra hidratar a pele. E agora nessa daqui que tá recém feita, eu vou aplicar ele pra ajudar a acelerar o processo de cicatrização. Que ele também tem essa função maravilhosa, além de ser um super hidratante, né? Da La Roche-Posay. Ele tem uma consistência, assim, bem creminho, hidratantão mesmo. Então, se a gente aplica, dá uma sensação, assim, de leveza, de tá acalmando a pele quase que instantânea. De tá protegendo mesmo, né? O Cicaplast, ele tem Depantenol, né? Que é uma vitamina que já tá presente na nossa pele, no nosso cabelo, enfim. E essa vitamina é super importante mesmo pra processos de cicatrização, de hidratação, de maciez. Então, fazendo isso, eu tô só repondo uma coisa que já tava aqui, mas que a pele precisa demais, né? Tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, minha amiga, é que as tatuagens vão ficar comigo até o final dela. Então, eu quero que elas cheguem o melhor possível na minha velhice. Eu quero ser uma Vóvis bem tatuada, bem linda. E é isso, bem moderninha. E tem um outro que eu gosto muito de usar também de Cicaplast, que é esse daqui, ó. Que é o Lápis, que também tem Depantenol. E você aplica ele aqui como um hidratante. Hoje eu tô muito hidratada, né? Parabéns, Marielle. É bom lembrar que é legal você falar sempre com o seu tatuador, com o seu dermatologista, principalmente. E pedir conselhos sobre, né? Ou, chega mais perto aqui, minha amiga, chega mais perto. Tá numa promoção na Droga Raia, tá de R$39,90 por R$29,90. Então, você passa numa Droga Raia ou segue o link aqui na descrição desse vídeo pra comprar já o seu. E agora sim, meus sensados, a nova tatuagem aqui no meu braço. Nossa, chegou a estar lá meu dedo aqui. Que loucura. Olha, preencheu super essa parte aqui de trás. E eu gostei pra caramba dela. Eu amei o cafezinho vermelhinho também aqui. Acho que dá um charminho extra. E o plano é fechar quase tudo aqui, né? Então, tem alguns espacinhos, assim, pequenininhos que podem, tipo, ser preenchidos, né? Com mini tatuagenzinhas. O doido aqui realmente pegou uma parte do cotovelo. Nossa, olha que bem em cima do ossinho. Nossa, foi bem cruel, viu? Até o momento, meu detalhe favorito é essa partezinha aqui do galinho. Tá muito fofo. Essa flor aqui com a Jéssica. Nossa, eu amo tanto ela. E essa aqui, quem gosta muito de arte, vai pegar essa referência. Eu fiz um traço meio minimalista. Pedi pra Jéssica fazer um traço meio minimalista. Da garota com o brinco de pérola. Que é um quadro do Vermeer. Que é, tipo, um dos meus pintores favoritos. E eu amo, tipo, o mistério em volta desse quadro, né? Aí a gente já fez também. Essa tatuagem aqui também da moça com as florezinhas saindo da cabeça. Também já fiz com a Jéssica. Aí do lado de cá tem uma que eu nunca vou conseguir, tipo, esquecer a forma como ela foi feita. Eu cheguei no estúdio da Jéssica e falei Amiga, eu quero uma tatuagem assim, assim, assado. E ela desenhou na minha frente. Sem nem sequer usar uma régua. Esse desenho aqui. Do meu braço. Com todo esse iceberg aqui embaixo. As flores, a menina. Esse é, tipo, um dos trabalhos dela em mim que eu sou extremamente apaixonada. Eu acho ele muito lindo. E é isso, gente. Bora cuidar dessa tatuagem. Porque eu quero que ela fique bonita, bem colorida. Que seja bem pigmentado esse grãozinho de café vermelhinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar seu like e de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê numa próxima. Um beijo. Tchau.